O Conselho Nacional de Justiça atualizou uma recomendação de 2021 que trata dos mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento. Ficou definido que as audiências de renegociação de dívidas vão poder ser realizadas pelos PROCONs de todo o Brasil. Rocine Gomes traz os detalhes. A definição foi tomada durante a sexta sessão virtual de 2024 e contou com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O objetivo é aperfeiçoar o fluxo relacionado à solução das grandes dívidas por parte dos consumidores. Outra novidade do ato normativo diz respeito ao envolvimento do CNJ na rede permanente de renegociação de dívida. Os acordos vão poder ser homologados pelo juiz coordenador do SEJUSC, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, de cada localidade. Para isso, cada tribunal deve indicar ao CNJ os SEJUSC que vão ficar responsáveis por homologar os acordos firmados nos PROCONs.